A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 16 anos, gente, 16 anos de idade, com arma de fogo, drogas, joias e seis granadas durante uma abordagem policial realizada na cidade de Cajueiro da Praia, litoral piauiense. E ele, Magela, o Coroa Boy, tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Espera pra geral, vai! A Polícia Militar do Piauí atendeu uma ocorrência em Cajueiro da Praia, em que um adolescente foi detido e com ele foram apreendidos vários objetos ilícitos. A Polícia Militar estava fazendo rondas ostensivas ali por Cajueiro da Praia. A ação foi deflagrada após militares do 24º Batalhão da Polícia Militar receberem informações sobre um grupo de oito criminosos armados em atitude suspeita e reunidos em uma barraca de pescadores. Ao atender a essa ocorrência, os suspeitos, ao perceberem a chegada da polícia, eles conseguiram evadir-se do local, menos este adolescente que foi detido e confessou que estava na região para participar do assassinato de um rival de facção criminosa. Durante a abordagem, os agentes questionaram o menor sobre o material apreendido no momento em que ele admitiu possível homicídio. E a polícia começou também a fazer, então, as buscas nos lugares. Policiais encontraram uma motocicleta roubada, abandonada, um pouco mais adiante do local onde ocorreram, então, portanto, as apreensões. O menor, ele estava com vários objetos. Ele estava com celulares, drogas, estava também até com granada. Veja só o material vasto e ilícito na mão desses oito criminosos que estavam em uma barraca de pescadores lá em Cajueiro da Praia, mas foram denunciados à polícia e, graças a Deus, a polícia foi mais rápida, chegou antes. Os outros deram o pinote, mas um caiu e agora, através dele, a polícia vai tentar chegar aos outros sete amigos de facção criminosa para poder localizá-los, detê-los e prendê-los com referência ao que eles iam fazer. Estavam ali reunidos para executar inimigos de facções criminosas. Gela Lima, tá aí, gente, eu não sei como é que essas pessoas têm acesso a uma granada aí. Como é que a pessoa tem acesso a uma granada, Pedro? A pessoa chega e diz assim, me venda bem uma granada aí, me dê, onde é que esse povo arruma esse tipo de... Deus que me livrai. Deus põe a examina para nós. Não que eu queira uma granada, mas examina aí porque, meu amigo, é esquisito, é estranho. É estranho. É. E a vida era caseira? Não era o quê, John? Não era caseira, não. Pois é, não era caseira, não. Tá esquisito isso aí, viu? Tá esquisito. Tem alguém aí... Vamos aguardar aí. 16 anos de idade, confessou que estava lá para outra prática criminosa. Graças a Deus foi abordado. Graças a Deus foi apreendido. Não pode nem dizer que foi preso. Vamos pra frente.